Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os Sete Guardiões de Lorde X, os Sete Cavaleiros do Apocalipse de Lorde X. Bom, é lá do canal do The Slendman, eu já vi um vídeo desse canal, eu vi que teve gente que curtiu até que eu trouxesse vídeo desse canal aqui, e eu vi que foi sugerido até pela galera lá da live na Twitch, então estarei vendo agora aqui com vocês. Não sei do que se trata esse jogo, mas pela thumbnail parece ser alguma coisa do universo de Sonic, mas só que é alguma coisa mais macabra, então eu vou assistir com vocês agora pra poder entender melhor do que se trata, é sobre Sete Cavaleiros do Apocalipse, o Guardião, o Lorde X, enfim. Embora eu curta Sonic, já joguei alguns jogos, não todos, eu gosto do Sonic, mas não conheço a vasta história do personagem, então eu vou ver com vocês agora aqui através desse vídeo, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Craités, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reaction, é claro, depois da vinheta, valeu! Uaaaah! Sete entidades, sete extensões, sete cavaleiros, ou também, os sete guardiões de Lorde X. Sete entidades que servem ao X, ou melhor conhecido como, Lorde X. A entidade formada de antimatéria, a maldade encarnada em um corpo físico, e que usa um simples DVD de um jogo infantil, Sonic the Hedgehog, apenas para capturar milhões e milhões de almas. Para fazer delas, seus escravos e brinquedos, por toda a eternidade, até o planeta Terra inteiro, não ter mais nenhum ser humano vivo. Não se sabe quando os seus sete guardiões vieram a surgir, só sabemos de uma coisa, eles são extensões da entidade maligna, Lorde X, utilizando de sentimentos humanos. Podemos os considerar como divisões que o Lorde X fez de si mesmo, não sendo mais poderosos que ele, mas muito próximos em poder, todos seguindo fielmente Lorde X, pois para eles, Lorde X é como uma espécie de deus, que eles devem seguir, sendo eles os maiores e mais fiéis aliados ao Lorde X. Como eu disse, cada um é uma extensão de Lorde X, fundindo eles com algum sentimento humano. E agora, eu falarei de cada um deles detalhadamente. O primeiro e possivelmente mais lembrado, Kito, o guardião da oração. Kito se assemelha a uma estátua cinza, utilizando uma vestimenta de padre, tendo ele uma língua humana em sua boca. Afinal, ele é o responsável pela oração ao seu deus, o próprio Lorde X. Ele quase nunca se moverá, e mesmo que tente, terá bastante dificuldade. Só sua língua realmente consegue se mover com fluidez. Mas isso não é necessário para ele, pois de seus olhos e boca, se emite um brilho capaz de fazer qualquer um parar de se mover. E pior, se ajoelharem por toda a eternidade para ele, impedindo-os de comer, dormir e assim matando eles aos poucos. O que é isso, mano? Que eu escrevo. Ken Oh, o guardião do sentimento do nojo. Ken Oh tem cores verdes, e seu corpo é formado de uma matéria do Void. Afinal, Ken Oh possui um sentimento infinito e constante de nojo, que foi tão forte que seu corpo foi destruído no processo. Sobrando apenas essa matéria vindo do Void, que muitas vezes ele derrama, e a sua cabeça. Sendo ele um psicocinético, ou seja, um ser capaz de mover qualquer coisa apenas com seus pensamentos. Kofuku, o guardião da alegria. Kofuku se assemelha a um ser azul com vestimentas de bobo da corte, e um rosto costurado acima do seu verdadeiro rosto. Apesar de ser o mais amigável de todos, talvez seja um dos mais mortais e perigosos. Afinal, pela sua aparência e até jeitos, tornam ele similar a um psicopata. Tendo a habilidade de usar rostos humanos, para assim conseguir atrair suas vítimas. E além disso, ele consegue utilizar a tinta a seu favor. Quase praticamente criando qualquer coisa a partir dela. Ou em resumo, ele consegue pintar qualquer coisa e torná-la real. E muito provavelmente, o rosto que ele está usando, é um rosto humano. Jikito, o guardião da raiva. Jikito possui a cor vermelha. Tem uma vestimenta similar a homens de classe ou nobres. Ou seja, terno, gravata, uma bengala e um chapéu. Mas seu maior destaque, com certeza, é o gigantesco buraco em seu rosto. Causado por culpa dele mesmo. Por conta de que, Jikito tem poderes pirocinéticos. Ou seja, pode criar e possivelmente controlar fogo. Jikito, sendo uma de suas explosões de raiva, que fez ele acabar destruindo seu próprio rosto. Afinal, ele é o guardião da raiva. Que outro sentimento ele acabaria sentindo? Pois é. Zetsubo, o guardião do desespero. Com cores verdes marinhas e muitas características aquáticas, torna óbvio que Zetsubo, grande parte do tempo, fica na água. Muito provavelmente podendo respirar a partir dela. Mas o pior não é isso. Porque dentre todos os guardiões, ele é o que causará o maior tormento psicológico. Nossa! Ou seja, tornando ele o mais cruel de todos eles. Não sabemos exatamente como ele faz isso. E sinceramente, eu nem quero saber. KyoFo, o guardião do medo. Possuindo pele roxa e com vestimentas pretas, KyoFo é um metamorfo. Capaz de atingir qualquer forma que ele queira atingir. Assim, podendo mudar sua aparência ou até atingir qualquer tamanho que queira. Ele geralmente atacará alguém de acordo com a parte do corpo daquela pessoa. Pois dependendo dessa parte, ele poderá ficar intrigado. E assim, arrancará parte desse corpo dessa pessoa e tornará essa parte, parte do seu próprio corpo. Um dos maiores exemplos é sua língua. Formada de partes de línguas de suas vítimas. E o último e mais poderoso de todos eles, Yokubo, o guardião do desejo. Dentre todos, o mais similar ao Sonic original. Mas com a cor dourada no lugar do azul. E entre todos, o mais convencido. E sim, ele é o mais poderoso de todos os outros guardiões. Não sei dizer exatamente o motivo. Afinal, nem ao menos sabemos com exatidão seus poderes. Mas, se ele é o guardião do desejo. Acho que já podemos assumir o que provavelmente são seus poderes. Por um momento eu achei que era uma menina, tá ligado? Por causa daquilo ali que parece ser um brinco. A forma de olhar. Parece que tem cílios, assim, tipo de mulher. Eu achei que era uma mulher, enfim. Se ele é o mais poderoso de todos, podemos assumir que encontrar com ele, deva ser altamente arriscado. Mais até que todos os outros. Mais que uma estátua capaz de te fazer ajoelhar por toda a eternidade. Mais que um ser que controla fogo. E mais até que um colecionador de partes de corpos humanos. Para vocês verem o quão perigoso Yokubo pode ser. Independente disso, todos os sete guardiões são criaturas e entidades extremamente perigosas e poderosas. E que apesar de ainda não vermos em ação, já sabemos o quão estrago e o quão mortais podem ser. E logo, logo, veremos futuramente o que eles são capazes. Afinal, Lorde X logo, logo, chegará e irá trazer consigo os seus fiéis e horrendos guardiões. Para junto dele, torturar e governar toda a humanidade. Nós tenham uma boa noite. Não esperavam por essa, não é? Hehehe Bom, tá aí gente, esse daí foi a história dos guardiões do Lorde X. São os sete cavalheiros do apocalipse. Eu achei cada um bem interessante ao seu respectivo modo. Esse último, ele é bem intrigante. Eu falei sobre o brinco, mas eu não expliquei direito. Porque eu também uso brinco, não quer dizer que eu sou mulher, caraca. Calma, cara. Mas é o brinco mais avermelhado. Então, a forma do rosto dele é mais... Me lembrou um pouquinho mais, assim, o lado feminino. Mas depois que eu fui mostrando ele um todo, aí eu vi que realmente se tratava de um homem. De qualquer forma, eu meio que fiz essa associação por causa de um pouquinho da aparência. Mas também por causa do nome desejo, né? Geralmente quando eu coloco esse tipo de coisa de poder assim, sempre remete ao lado feminino. Mas enfim. Bom, eu achei interessante essa parada, essa história. Eu não sei se tem alguma continuação, alguma coisa do tipo. Falando de cada um especificamente. Já em ação, né? Porque aqui foi mais uma apresentação dos personagens. Mas eu achei muito legal essa variante aqui do Sonic. Bem bizarro. Bem esse Z no caso, né? Enfim. Bom, se vocês quiserem mais vídeos aqui do The Slenderman, deixem aqui nos comentários pra gente poder ver juntos, gente. Pra poder saber se vocês gostaram ou não desse vídeo que eu acabei de assistir. É assim que eu sei que vocês gostaram também. E desde já agradeço a todos os membros do canal por me apoiarem a todos os meses aí. Muito obrigado. E se você quiser fazer parte do grupo do Seja Membro, clique no Seja Membro aqui embaixo. Pra fazer parte do grupo do WhatsApp e receber vídeos antecipados. E falar com o Negão também de vez em quando. E se você não tiver como ser membro do canal, não tem problema. Você vem aqui todos os dias. De 10 pra meio dia e 4 da tarde. Que são os horários que eu tô colocando de segunda a sexta-feira vídeos aqui no canal. Assim você me ajuda vendo o vídeo desde o início até o final. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Aproveita aí e deixa o like pro Negão também. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Que adora engolir os haters e críticos Sem dó nem piedade O tubarão do áudio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do áudio não vai me derrubar